Olá, boa noite e seja bem-vindo ao TJ Regional desta segunda-feira, dia de Natal. E hoje você vai ver. Alunos da Escola Manuel Carlos Silva participam de cerimônia emocionante. Padre Ivo fala sobre a importância do Natal. E ainda, atleta paralímpico de Tucuruí ganha em três modalidades diferentes no estado do Amapá. O TJ Regional está começando agora. Atleta paralímpico de Tucuruí ganha em três modalidades diferentes no estado do Amapá. Matheus Silva, mais uma vez, representou muito bem a nossa cidade. Ele saiu aqui de Tucuruí, enfrentou mais de 30 horas de viagem e conseguiu chegar em Macapá, onde participou de três competições. Detalhe, ele ganhou as três. A competição de cinco quilômetros, de 400 metros e o salto em distância. Graças a Deus, tudo certo. Lá em Macapá, eu consegui trazer as três medalhas de ouro em 400 metros, 5 mil e o salto em distância. Graças a Deus, tudo certo. Agora, Matheus, dizer que foi fácil, não foi, né? Você chegou lá, acabou adoecendo, foi para o hospital, teve que tomar soro, toda uma situação. Mas, graças a Deus, conseguiu superar tudo isso e vencer as três corridas. Pois é, Paco. Cheguei lá na sexta-feira, adoeci, mexeu um pouco com o meu psicológico, passei o dia na UPA lá. Mas, a gente venceu, né? A gente deu o nosso melhor lá e deu tudo certo. Agora, Matheus, é complicado, né? Sair daqui, participar de uma competição fora, um outro clima, uma situação bem diferente da nossa realidade aqui. Mas, você conseguiu superar tudo isso e vencer as corridas. Como é para você poder fazer esse deslocamento e participar dessas competições fora? Rapaz, muito difícil, porque tem que ter bastante apoio. Eu consegui um apoio aqui, de uma loja que deu tudo certo e muito longe, né? 33 horas de viagem, 9 horas de ônibus e mais 24 horas de barco. Muito difícil, muito desafiador. Mas, a gente chegou lá e deu o nosso melhor. E acaba passando um pouco de tempo sem treinar, né? Porque passou aí praticamente três dias só viajando sem poder treinar. Com certeza. A gente treinou aqui em Tucuri, mas durante a viagem não tem como. Dei no navio, né? E é complicado, mas cheguei lá, dei uma treinadinha. Mas, na sexta-feira adoeci, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Agora, conseguir essas três... Primeiro lugar nessas três competições, para você é um grande presente de final de ano, né? Com certeza, porque as competições estão encerrando, né? Aí, fechamos aí com chave de ouro, graças a Deus. E já são competições que acontecem dentro da sua modalidade para a Olímpica, no caso? Isso. Minha categoria é a T12, né? Baixa visão. E isso é para melhorar a minha pontuação no ranking, né? Mas, assim, é complicado. Eu fiquei em quinto no ranking agora. E estamos batalhando aí para o ano que vem, né? Melhorar a nossa marca aí. E veja a seguir. Padre Ivo fala sobre a importância do Natal para todos nós. Deixe sua casa pronta para o Natal, sem pesar no bolso. Venha conferir os descontos irresistíveis do Feirão dos Móveis Magazine. Mensa com seis cadeiras e tampo de granito em parcelas de R$ 99,90. Forno elétrico Biller de 44 litros em seis vezes de R$ 89,90. Guarda-roupa seis portas em parcelas de R$ 89,90. Vários modelos de caixa de som a partir de R$ 239,90. No Feirão dos Móveis Magazine, o Natal é tudo seu. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteto do dia D da prótese. Com ele, você faz a sua prótese a partir de R$ 699. E ainda parcela em 12 vezes nos cartões. Dias 13 e 14 de dezembro. Te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha por uma novíssima. É agora ou nunca. Faça como comandante. Mude para a Pop Dentes. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Natal é época de reunir a família, confraternizar e agradecer a Deus por mais um ano que passou. Também é tempo de expressar a nossa alegria em ter você como cliente e amigo. Afinal, você faz parte da família do Comercial Oliveira. E queremos desejar que esse Natal seja de muitas bênçãos na sua casa. Feliz Natal! São os votos do Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. Vem celebrar economia e ofertas imperdíveis no Natal da Loja Centro. Tem tudo para a sala, produtos incríveis para a cozinha e muito conforto para o seu quarto. Antena parabólica digital, apenas R$ 479,90 à vista. Armário Itatiaia, somente R$ 789,90 à vista ou nos cartões. E fogão Miller Cinco Bocas com mesa de vidro mensais de R$ 135,90 nos cartões. Além de imóveis em até 15 vezes sem juros no nosso carnet. Seja para dar um presente ou se presenciar, a Loja Centro é o Centro de Compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O Centro de Compras. Pop Dentes Card. Cartão de Desconto. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. Padre Ivo fala sobre o Natal e deixa uma mensagem a toda a nossa comunidade. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar aqui também com o Francisco Ivo, né? Padre, para falar a respeito da importância dessa data, né? O aniversário de Jesus Cristo. E a gente sabe que nos remete muito a questão principalmente de solidariedade, né? De comemorar essa data de uma forma solidária, de uma forma humana, de uma forma que tenha compaixão pelo próximo, né? Mas a gente sabe que tem também outros significados nesse período, né, Padre? Com certeza, Paco. Esse é o momento em que as pessoas se encontram com os corações mais abertos à doação, à prática da caridade para com as pessoas, em solidariedade ao próprio menino Jesus, que veio de forma simples, de forma humilde para o meio da humanidade, mostrando que nós devemos nesse período também tirar nossos orgulhos, tirar tudo aquilo que nos torna diferentes uns dos outros, para abraçarmos aquilo que nos torna igual, que é o amor, a justiça, a bondade, tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Então, o Natal é esse período em que nós celebramos esse grande acontecimento, onde Jesus se faz presente em nossas vidas e nós o acolhemos tanto em nossas casas, através dos adereços natalinos, e feitando aqueles presépios, né? Então, é importante também feitarmos dentro de nós, nosso coração, em preparação para o nascimento dele e que ele fique, não só na nossa escada, mas no nosso coração, nos transformando na imagem e semelhança dele, no nosso dia a dia. Agora, Padre, nesse dia tão especial, né, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar, principalmente à comunidade católica, né, que acompanha todo o ano, né, e sabe que esse período agora é um período muito importante, principalmente de renovação de fé para todos nós, né? Esse é um período de preparação que a gente faz, chamado Advento, é todo quatro semanas de preparação para festejar de grande acontecimento. Então, eu falo para todas as pessoas, os nossos paroquianos, para todo o povo, no geral, que o Natal deve ser essa renovação interior que devemos fazer cotidianamente, para nos tornar melhores entre nós, dentro da humanidade, na sociedade na qual nós vivemos, e também com Deus. Então, estando em paz conosco mesmo e com Deus, nós iremos viver em paz, na tranquilidade e uma vida feliz. Eu desejo a todos que estão nos acompanhando um feliz e abençoado Natal. O pastor Anderson Lima também falou sobre a importância do Natal e deixa a sua mensagem. Olá a todos, pois é, a gente está aqui com o pastor Anderson Lima, aqui na Igreja Batista, e vamos falar, né, a respeito do Natal, sobre a importância desse momento para a comunidade evangélica, né, que nos acompanha nesse momento, seja aqui na nossa região, na nossa cidade. Temos uma importância muito grande, né? Como é que é esse significado aqui para a comunidade evangélica? Paco, como você bem disse, né, o Natal é uma data muito especial, porque esse Natal fala de alegria, fala de empatia, mas acima de tudo fala de esperança. Jesus nasceu, e Jesus nasceu com a finalidade de dar ao ser humano a esperança da vida eterna, a esperança de famílias reconstruídas, a esperança de sucesso. Essa é a verdadeira mensagem de Natal, essa é a mensagem que Jesus nos deu, a mensagem de que, por meio de Jesus Cristo, o ser humano pode experimentar de uma vida e uma vida abundante. Agora, pastor, naturalmente que o senhor deve ter uma mensagem também, né, para deixar toda a nossa comunidade, até porque esse momento a gente precisa de fato viver, se entregar, né, e esquecer de tudo e viver o aniversário de Jesus Cristo. Qual a mensagem que o senhor deixa nesse momento? Talvez esse ano de 2023 não foi fácil para você, talvez de lutas, dificuldades, talvez de desemprego, um problema na sua família ou de enfermidade, mas eu quero dizer que quando Jesus nasceu, um dos nomes que foi dado a ele é que ele era o Emmanuel, que significa Deus conosco. Você não está sozinho, você não está sozinho, Jesus te ama, ele se importa com você, com a sua família e a sua dor é a dor dele. Que nesse Natal você possa deixar ele ser o centro da mesa, da ceia da sua casa e você clame a ele por aquilo que você tanto precisa, porque Jesus, ele se importa com você. O Deus Emmanuel está presente, ele quer estar dentro da sua casa, na sua mesa e ele quer abençoar a sua vida, dando principalmente e acima de tudo a vida eterna que ele tem para dar para todos os seres humanos. Que Deus abençoe você, a sua família e desejo de todo o meu coração um Feliz Natal. Pastor, nós queremos agradecer a sua participação, suas palavras e é isso. A gente também quer aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal a todos nós. E veja daqui a pouco, alunos da escola com supervisão militar se emocionam em cerimônia. Natal na moda, Loja Centro. Para curtir essa data com muito estilo, preparamos ofertas que são um presentão. Seja a vista com produtos em até 60% de desconto ou a facilidade de parcelamento no carnê da loja ou no cartão. Você tem confecções para toda a família, calçados, bolsas, perfumaria, aqui tem tudo. Seja para dar um presente ou se presentear, Natal na moda é na Loja Centro, o centro de compras. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Natal é época de reunir a família, confraternizar e agradecer a Deus por mais um ano que passou. Também é tempo de expressar a nossa alegria em ter você como cliente e amigo. Afinal, você faz parte da família do Comercial Oliveira. E queremos desejar que esse Natal seja de muitas bênçãos na sua casa. Feliz Natal! São os votos do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Última chance de deixar o seu sorriso pop. Pop Dentes Card apresenta o repeteco do dia D da prótese. Com ele, você faz a sua prótese a partir de 699 e ainda parcela em 12 vezes nos cartões. Dias 13 e 14 de dezembro, te puxa para a Pop. Renove a sua prótese dentária aqui na Pop Dentes. Nós temos um laboratório próprio e recuperamos o seu sorriso em tempo recorde. Eu te desafio a trocar a sua prótese velha por uma novíssima. É agora ou nunca, faça como comandante, mude para a Pop Dentes! Está precisando de extintores de incêndio para a sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Deixe sua casa pronta para o Natal, sem pesar no bolso. Venha conferir os descontos irresistíveis do Feirão dos Móveis Magazine. Mensa com seis cadeiras e tampo de granito em parcelas de R$ 99,90. Forno elétrico Biller de 44 litros em seis vezes de R$ 89,90. Guarda-roupa seis portas em parcelas de R$ 89,90. Vários modelos de caixa de som a partir de R$ 239,90. No Feirão dos Móveis Magazine, o Natal é tudo seu! TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O Centro de Compras. Pop Dentes Card. Cartão de desconto. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você! Alunos da escola com supervisão militar Manuel Carlos Silva participam de cerimônia emocionante no 13º Batalhão de Polícia Militar. O evento reuniu dezenas de estudantes no pátio do 13º Batalhão de Polícia Militar de Tucuruí. Uma cerimônia feita especialmente para homenagear os concluintes do nono ano da escola com supervisão militar Manuel Carlos Silva. Milvio da Silva, diretor da escola Manuel Carlos Silva, diz que o objetivo foi alcançado e que os alunos devem, de fato, comemorar. É um dia de alegria. Acho que aqui é um ponto de encontro e um ponto de entrega. Entrega de jovens preparados para exercer a cidadania, uma boa filosofia de vida. Eles saem do ensino fundamental com a construção da disciplina e, certamente, olhando para um futuro promissor. Nós não estamos entregando jovens formados, mas, de certo, jovens com o perfil para perseguir objetivos extraordinários. Então, o nosso objetivo como escola de ensino fundamental, penso que foi honrado. Nós agradecemos, aproveitamos para agradecer a assinatura do Convênio do Supremo Militar pela gestão municipal e com a Polícia Militar. Eles são profundamente importantes. E a Polícia Militar, na escola, está fazendo a parte mais extraordinária, que é a parte de prevenção, indicando os caminhos coerentes para que os jovens possam seguir. Então, a gente está feliz. Nós estamos felizes. É um momento de festa. O Coronel Chaves destaca que esta foi uma etapa muito importante na vida de cada aluno, mas que muitas outras ainda virão e que eles devem manter a determinação. Não terminou. Não terminou. Vão continuar ainda. Quanto mais eles forem para outro nível, mais responsabilidade vão ter. Então, falei para eles agora que continua essa instituição que eles tiveram, esse ensino que eles tiveram lá, continuando para a vida dele, para a vida dele interna, eternamente a vida dele mesmo. Ajudando os pais e a família e a base de tudo. A Polícia Militar se sente honrada em poder fazer parte desse momento. O Polícia Militar, com certeza, fica muito orgulhoso dessa turma aí. Está saindo uma turma, vai chegar outra turma. Então, olha aí. Isso aí é a nossa assume, nossos alunos assumem. A secretária de Educação, Irene Elias, também esteve presente no evento e diz que esta é uma forma brilhante de encerrar o ano e parabeniza cada envolvido nesse processo tão importante. Eu costumo dizer que a educação, ela não é um contexto único, mas ela é um contexto amplo e realmente porque é um contexto, ela agrega vários segmentos. E, por exemplo, a escola com supervisão militar para nós, que é uma experiência nova em Tucuruí, que o prefeito quer expandir para outras escolas, ela traz para a gente, na realidade, a certeza de que nós estamos no caminho certo. Nós precisamos resgatar alguns valores que a própria família perdeu na educação dos filhos. E que a escola, queiramos ou não, ela tem uma parcela de responsabilidade nesse resgate. Então, a gente vê hoje a felicidade, a alegria com que os alunos se despedem da escola, a emoção de professores, de família, tá entendendo? Dos próprios militares que constroem conosco esse trabalho, que não é aquela sensação de despedida, mas é aquela sensação de abraço do segmento da continuidade. O tenente Márcio Rodrigo é coordenador do projeto e diz que se sente extremamente feliz com a conclusão de mais uma etapa tão importante. Ao concluir os estudos nesse Colégio de Supervisão Militar, ao concluir os estudos nesse Colégio de Supervisão Militar, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral. Prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral. Dignidade, honestidade e preservação ambiental. Da fraternidade e justiça. Objetivando colaborar efetivamente. Objetivando colaborar efetivamente. Para um país de paz. Ordem e progresso. Assim prometo. Atenção tropa, descansa. Isso aqui é um ciclo para eles. A escola está contando com o fundamental 1 e 2. E no ano é a passagem do ensino médio para esses alunos. Então é importante ter esses eventos para esses alunos, que eles possam compartilhar com as familiares deles, esse aumento de emoção para esses alunos. Hoje aqui no quartel tivemos a participação de autoridades municipais também. Nosso evento contou aqui com a participação também dos nossos comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros também. E orienta a população que quiser buscar uma vaga na escola, alunos de outras escolas, que dia 2 é matrícula para alunos de rede municipal e dia 8 para alunos de escola particular. Na intenção é que no que vem a escola já tinha essa capacidade máxima de alunos, que são 1.400 alunos. Hoje contamos com 34 turmas nas escolas, entre o horário da manhã e da tarde, fundamental 1 e 2. E estamos aqui dividindo com vocês. Nossa felicidade, né? Diz aqui nessa coordenação dessa escola, que é muito importante para a Polícia Militar, com o programa preventivo da instituição. A cerimônia aconteceu aqui no 13º Batalhão de Polícia Militar e reuniu centenas de pessoas. Entre elas, estudantes que ficaram emocionados ao término desse evento, pois é mais um grande passo que foi dado em suas vidas. Atenção, botão! Fora de forma! Móveis! É um momento muito especial. É muito gratificante fazer parte desse projeto e com certeza eu vou levar para a minha vida toda. O que você aprendeu, assim que você vai carregar durante todos os dias, como aprendizado mesmo? A hierarquia, a disciplina, a educação, o respeito para os militares, as amizades, tudo. Vou levar tudo comigo. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje, desejando um Feliz Natal a todos e lembrando que nós temos um encontro marcado amanhã aqui na tela do SBT. E assim nós temos um encontro marcado amanhã aqui na tela do SBT. E aí E aí E aí E aí E aí